Fala, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Lando de Karatê com a professora Jennifer. Vamos começar? Vamos dar início, então, com o nosso comprimento. Mãozinha na perna, que os que... Tem... Loucos! Muito bem! Bom, vamos continuar ainda com o nosso catapinamidã. Hoje, assim, você vai passar a terceira parte. Já fizemos a primeira e a segunda. Se você não lembra direitinho como quer, volta nos vídeos atrás, que tá lá certinho a primeira parte e a segunda parte. Agora, vamos passar a terceira, que é o final. Ok? Então, vamos continuar. Pessoal, na aula passada, nós fizemos até o segundo quiaio. Vamos continuar dessa parte, então. Segundo aqui no soco, que é o quiaio. Agora, o finalzinho é bem focinho, bem simples. Só que nós vamos usar outra base. O final não é na base encudo-date, que a gente fez um catá inteiro. É na base chicodate. Para quem não se lembra, é essa base aqui, ó. Tá? As encudos, que é a base que a gente tá fazendo, a pressão é na perninha da frente. Né? Essa base chicodate é no meio. Então, não pode estar muito para um lado ou muito para o outro lado. Tem que ser bem no meio. Tá certo? Essa base dói um pouquinho as pernas. Então, não pode fazer e já levantar, relaxar a perna, não. Eu quero que vocês fazem. Força um pouquinho mais para conseguir fazer a base certinho. E fortalecer as perninhas. Combinado? Então, vamos continuar. Dei o soco, que é o quiaio. Agora, nós vamos andar para trás. Perninha de trás, ó. Vai fazer a chicodate. Um. A mão aberta. Dois. A mão direita na barriga. Esticadinha firme, nada de mãozinha mole. Firme. A outra mão para baixo. Atacando, tá? Vamos lá, então, de novo. Iti. Fiz aqui, ó. Base certinha. Quadradinha. Casinha do urso. Nada de joelho caído para dentro. Postura. Abre sempre o joelho para trás. Agora, nós vamos avançar e fazer o mesmo movimento. Só que tem que ser em linha reta. Não pode perder o equilíbrio e fazer para lá, tá? Tem que ser reto. Imagina que a gente está em cima de uma risca, de uma linha. Então, a gente tem que continuar essa linha reta. Segurou. Me. Para lá. Um. Dois. O mesmo movimento. Agora, vamos para o outro lado. A perna da frente, que vai abrir a base para aquela ponta. Um. Muito bem. Mesma coisa. A linha que fizemos ali, vamos fazer aqui também. Dois. Camai. De novo. Iti. Avancei. Mi. Para o outro lado. Iti. Mi. Camai. Muito bem. Uma coisa aqui importante. Não só nas dificuldades como nas outras vases também. Quando for trocar a direção, não pode subir e descer. Fazer isso aqui. Sobe e desce. Não. A gente tem que forçar a base, igual o sensei falou. Estou aqui, tem que ficar nessa posição, nessa base, até o final do catar. Não posso, no meio dele, relaxar a perna e querer levantar. Senão vai fazer errado. Então, estou aqui, ó. Montei a mesma altura. Um. Mesma altura. Mesma altura. Entenderam? Camai. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Relaxar a perna. Não. A base certinha até o final. Ok? Vamos fazer mais uma parte, então. Que é essa parte que fizemos hoje na aula. É a final do catar. Preparou? Vai. Iti. Ni. San. Chi. Camai. Esque. Muito bem, então. Então, fizemos o final do nosso catar piranidã. Volta os vídeos anteriores para fazer a primeira, a segunda. E essa é a parte de hoje. E na próxima aula, nós vamos fazer todas as partes juntas. Vamos juntar para formar o catar certinho. Ok? Vamos trilhar na casinha de vocês. E não esqueçam de mandar o retorno para a sensei. Os. E não esqueçam de mandar o retorno para a sensei.